Quem algum dia já não quis desistir e sair fora Quem algum dia não olhou para o céu e sentiu uma força Que nos renova e faz o coração ficar numa boa, numa boa Há uma luz que vem pra me dizer, tudo vai dar certo E os inimigos que eu não posso ver, não terão mais força E as coisas boas que eu imaginar, se tornarão vivas E os pensamentos positivos serão minha fortaleza Deixa o amor nascer na sua cabeça e você vai ver O que é Deus, deixa o amor nascer na sua cabeça e você vai ver Utilize o poder da sua mente, você está expandindo pensando ilimitado A energia presente no universo está disponível para o auto-integrado Você tem habilidade inata para vencer, cria sua realidade o que deseja viver Saia da caixa do sistema que te faz perecer, que controla sua vida, limita o seu poder Eleve sua vibração ao ponto de transcender, o modo de sobrevivência dessa ilusão 3D A força que carrega o simples ato de acreditar, agir com amor inconsistência e vem se manifestar Há uma luz que vem pra me dizer, tudo vai dar certo E os inimigos que eu não posso ver, não terão mais força E as coisas boas que eu imaginar, se tornarão vivas E os pensamentos positivos serão minha fortaleza Há uma luz que vem pra me dizer, tudo vai dar certo E os inimigos que eu não posso ver, não terão mais força E as coisas boas que eu imaginar, se tornarão vivas